Girando, tem mais informação agora, Leonardo Gonçalves, ao vivo, comigo aqui no Balanço. A polícia desmontou um esquema organizado por uma quadrilha que aplicava golpe em várias cidades. As buscas são feitas em Goiás, São Paulo e Distrito Federal. E o Leonardo vai dizer como é que esse grupo agia. Léo, conta pra gente aí. Oi, Oloares. O grupo agia da seguinte forma. Ligava para as vítimas, geralmente idosos, e a pessoa que estava no telefone com a vítima se passava por correspondente de um banco, funcionário de um banco, e começava a argumentar, ludibriar a vítima. E falava assim que a pessoa estava, que a conta dessa pessoa, dessa vítima, estava sendo movimentada e que algumas compras não reconhecidas estavam sendo feitas com o cartão desse idoso. E o idoso, claro, preocupado, acabava caindo no golpe, informando então o endereço para esse criminoso. E o criminoso, no telefone, falava o seguinte, olha, eu estou mandando então o representante do banco agora na sua casa, você passa o cartão, a senha, pra gente regularizar a situação, pra você não ser vítima de golpe novamente. E ficava por horas no telefone, colocava no modo avião e nesse momento os criminosos, a organização aproveitava dos dados desse cartão e da senha e eles realizavam compras de alto valor e até saques no valor de 40 mil reais, pegavam empréstimos, ou seja, eles faziam de tudo com as vítimas. Essas compras eram realizadas então em shoppings de luxo de Brasília e as vítimas são do Distrito Federal, de Goiás e do Estado de São Paulo. Pra se ter uma ideia, esses mandados, oito mandados de busca e apreensão, eles foram cumpridos em Taguatinga, Areal e Ceilândia, no Distrito Federal, em Cocalzinho de Goiás, ali na região do entorno e também na capital paulista. A polícia acredita que é um grande excrema criminoso, que aproveita então da fragilidade, um pouco de falta de conhecimento dos idosos, que acabam sendo ludibriados pela quadrilha e acabam fornecendo o cartão e também a senha. E o que chamou a atenção da Polícia Civil do Distrito Federal, Luares, foi o seguinte, o líder, o mentor dessa quadrilha, ele abriu uma loja em Taguatinga, durante a investigação eles descobriram isso, que ele abriu uma loja em Taguatinga, aproveitava do esquema criminoso, o que ele comprava com o cartão da vítima, ele recebia mercadoria e colocava mercadoria para ser comercializada na loja dele. Ou seja, praticava o crime então usando o cartão e depois ganhava novamente usando essa loja de produtos aí que ele comprava dos cartões. Ainda não se sabe a movimentação, a suspeita então é de que essa quadrilha tenha movimentado um grande valor usando então golpes, usando como vítimas para aplicar o golpe, geralmente idosos, pessoas que têm aposentadoria ou então recebe algum tipo de benefício, Luares. Uma vez mais os bandidos estão deixando de usar revólveres, pistolas e outras armas aí letais para recorrer ao crime virtual, à internet, aos golpes através de internet, redes sociais e celular, porque é mais difícil da polícia chegar até eles e a polícia tem chegado muito ainda bem, né, e a pena normalmente acaba sendo aí uma pena menor do que aquela por tentativa de homicídio, um latrocínio, alguma coisa durante um roubo. Então, infelizmente, é preciso investir ainda mais na polícia voltada aí para os crimes virtuais. Obrigado, Léo, obrigado aí pela informação e atenção agora para você que está comigo aqui no Balanço Geral.